Aqui também tem ciência, você vai ter uma aula de terraplanismo com o melhor professor de direito interplanetário do planeta. Inscreva-se, ative as notificações, dê like e comente. Hoje trataremos de um tema polêmico que divide a vida supostamente inteligente do universo por absoluta ignorância. O terraplanismo. Ah não, lesado, não viaja. Eu sei, eu sei, Fimose. O termo técnico deveria ser cosmoplanismo, uma vez que toda vida inteligente em qualquer planeta debate a questão. Só estou tentando usar uma linguagem fácil para criar um link com vocês jovens, morou? É isso aí, bicho. Lesado, é ridículo. A terra é como os outros corpos celestes, tá ligado? Tem formato de um globo, é esférica. Já se sabe disso desde a antiguidade. Alunos, fechem um olho, apenas um olho. Fecharam? Sim! Pronto, vejam que a tridimensionalidade simplesmente desapareceu. Não entendi. Esperado, menino gordinho. Mas veja como é mais difícil pegar com precisão um objeto relativamente distante com apenas um olho fechado. Sim, você pode ter noção espacial pelo tamanho dos objetos e por seu conhecimento prévio do espaço que ocupam. Além, claro, da dimensão que seu cérebro confere a eles ao transformar vibrações de luz em formas inteligíveis. Ainda não entendi. Menino gordinho, cujo nome jamais me recordo. Imagine se você observasse uma fotografia em tempo real do cosmo, tirada de um ponto qualquer do espaço com uma câmera automática que não desfoca os objetos mais próximos ou mais distantes daquele que está sendo observado. Tipo, câmera de selfie do celular? Não sei o que é isso, mas me fiz entender. Sim! Bem, olhando essa foto você perceberá a tridimensionalidade. Não. Exato, você verá objetos circulares de diferentes tamanhos que poderiam perfeitamente ser globos pintados em caixas de pizzas penduradas com nylon invisível sob um fundo negro. Logo, globos, cubos e outras formas tridimensionais só existem para quem tem dois olhos funcionais com uma pequena mais suficiente distância entre eles para criar o efeito da tridimensionalidade. Ou para quem possa tocá-lo em toda a sua extensão, o que é aconselhável para que se tenha a exata noção não só do tamanho, mas também da consistência. Todos entenderam? Dá pra exemplificar. Ah, loira, cobiçada e rica, é como quando o seu parceiro pede pra fazer de luz apagada e tocando o seu instrumento do amor você descobre decepcionada o motivo. Ah! Como vê empresários alunos, só através do toque ou da visão tridimensional a Terra pode ser um globo. Não, não, existem experimentos. Várias mentes brilhantes estudaram espaço para tirar da cabeça dos imbecis essa dúvida estúpida. E mais, centenas de pessoas dos mais diversos países foram ao espaço e viram. A Terra só pode ser um globo. Eu não tô aqui pra isso. Garoto CDF, egresso da Federal. Já esteve em estado de percepção alterada alguma vez? É bêbado, drogado, essas coisas? Exato. Bem, eu fiquei bêbado no meu trote na Federal porque me obrigaram, eu não bebo. Quanto tempo durou essa experiência? Seis, sete horas. E que garantia científica você tem de que nesse momento está sóbrio ou sob o efeito de alguma droga que poderemos chamar, abre aspas, espírito encarnado, fecha aspas, o que lhe torna escravo das suas percepções cerebrais e da consciência estúpida de que você é um ser único e inteligente? Pô, vai falar de religião agora? Não, estou falando do universo ininteligível e sua medíocre, rápida e insignificante presença nele. Chega disso! Você está acompanhando? Não, não, eu vou ficar aqui mesmo. Não CDF, ele é pulesado? Ah, não. Velho, chega, eu vou perguntar. Professor Diego, resume a conversa. O senhor está afirmando que a Terra é plana ou é um globo? Nenhum, nem outro. Estou afirmando que com pseudociência, misticismo e uma dose de loucura, espinha, é possível defender qualquer tese. Então os terraplanistas podem ter razão. Não seja estúpido, minha consciência já deixou o corpo e girou em torno de Maria Cristina pelo menos 25 vezes. Quem é Maria Cristina? Ah, sim. É como eu chamo a Terra. Piada interna entre eu e ela é uma longa história. Hehehe, hehehe, hehehe.